Obrigado! Eu não lhe prometi mafiosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro aos seus pés Contente eu vou daria Isso eu não podia Será que vocês estão comigo? Não há! Tô triste Ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi mafiosas Nem sinto sofrida Também há dias da chuva Você bem sabe Eu não lhe prometi mafiosas Se eu fizeste uma canção de todo coração É um pouco só esqueci O seu amor Eu não sei se me ver Você talvez não lhe prometi mafiosas Você talvez o pegue mafiosas Eu não lhe prometi 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 mafiosas Obrigado.